Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu quero hoje te convidar para dar uma olhadinha nesse vídeo, para ver como está e como vai ficar aqui o meu cantinho, porque hoje é dia de limpeza. Isso mesmo, até que enfim eu tomei coragem de tirar algumas orquídeas daqui, tá? Infelizmente a gente tem que entender, né? Não tem como eu ter todas as orquídeas que eu quero do mundo aqui dentro desse quarto. Olha isso, tá? Então, eu estou aprendendo que eu tenho que abrir espaço e dar prioridade para aquilo que eu gosto mais, porque na verdade é o que eu vou ter, vou tirar mais tempo para cuidar e não vou ficar me sentindo, né? Também, tipo, toda vez que eu vou na minha reunião eu acabo trazendo uma ou duas orquídeas de volta, tá? Sempre vai ter orquídeas que eu quero lá e na realidade eu sei que essas orquídeas que eu vou tirar me trouxeram muita alegria, tá? Até hoje, mas eu sei que elas vão fazer outras pessoas mais felizes ainda, tá bom? Então, fica ligadinho para você ver as orquídeas que vão sair daqui, como é que vai ficar, tá? Que eu vou mostrar tudinho no final para vocês. Deixa aquele joinha se você ainda não deixou, se inscreva no canal se não é inscrito, cheque aí o sininho para ver se você está recebendo as notificações. Se estiver desligado lá, aperte a opção todos para você receber os nossos vídeos toda vez que a gente postar aqui no nosso canal, tá bom? Mas, gente, com muita nitideza, tá? Eu quero te convidar para assistir o vídeo de hoje. Então, vamos lá, gente. Hoje é aquele dia que eu vou tirar um pouco de orquídeas daqui. Estou com o coração partido? Estou, porque estão lindas, olha. Tem bastante flores e eu já quero aproveitar, gente, dar um updatezinho, só mostrar aqui como está lindo aquele... aquela estufazinha que eu fiz com o aquário usado, sabe? Tirei um bocado de coisa, tirei uma transplantinha dessa aqui, ó. Mas eu tirei para me colocar essas aqui. E ali, gente, olha essa aqui, ó. Essa zoeira do ventiladorzinho, tá? Está bem ali em cima, ó. É... eu quero mostrar para vocês que ela já está com haste, ó. Está vendo? Aqui para cima, ó. É uma hastezinha, gente. Vocês acreditam? Ela fica bem em cima aí, ó. Onde a água fica escorrendo. Por enquanto, assim, de... Eu acho, gente, que tem uma outra aqui também, que, ó, que está vendo lá, ó. Eu estou um pouquinho na dúvida se acha, mas eu acho que sim. Está vendo ali, olha. É tão pequenininho que fica brigando, né? Mas, então, é... Gente, tem o vídeo, tá? Que eu fiz de duas partes, né? Eu montando a parte sem as plantas e as outras com as plantas, colocando as plantas. Eu deixo aqui no final para vocês verem, tá? Aí, estou tentando organizada, gente. Tem muita coisa. Tem mais plantinhas, assim, que eu tenho mais carinho. Essa aqui eu já não tenho tanto. Mas, ó. Eu tenho que dar uma organizada aqui, que está... Está meio muito, sabe? E é aquilo, né? Quando a gente começa a cultivar orquídeas, a gente sai igual doido, né? Comprando, salvando. Aí, tudo que ganha, traz para casa. Porque eu não tenho coragem de deixar jogar fora. Ó. Olha que lindas. E a gente acaba com o tempo, né? Tendo as nossas preferidas. Essa é a realidade, né? Aqui, gente, ó. Isso que mede a umidade aqui dentro, tá? E a temperatura. 68 de umidade, por cento, né? E está 68 aqui agora. Ó. Está bem lindo. Vou tentar não ficar muito tempo. Fazer o vídeo um pouquinho menor. Porque tem muita... Muita coisa aí para me fazer. E o vídeo tem ficado bem longo. Gente, quero só aproveitar, primeiramente. Dar o show da graça. Dessa catleia linda. Refloriu de novo. Estava com uns botãozões maravilhosos. Esse dendropezinho também, olha. Floresceu essa caninha sem folha todinha. Ficou lindo. Aí passou. Aí soltou esses outros botões aí. E, gente, lá em cima, ó. Já começou a abrir. Eu mostrei para vocês que estavam botões, né? Tempo atrás. E olha aí, que linda. Que linda, que linda. Vou esperar ela abrir mais para mostrar. Porque tem muitos botões se preparando, né? Essa pequenininha na frente dela também está com botões, ó. Deixa eu virar aqui, ó. Dois botõezinhos. E é isso, gente. Eu estou tentando tomar coragem para mim tirar um bocado de orquídeas. E dá dó porque elas estão floridas, né? A maioria vai ser falhanópsis, né? Que eu tenho as que eu gosto mais. E eu tenho as que foram... Que me deram. Que eu peguei para salvar. E aí fui ficando, ó. Tem muita floração delas aqui dentro. Mas vamos ver o que vai dar, né? E eu vou mostrar para vocês quando eu terminar de tirar como vai ficar aqui. E quais que vão sair. Então, gente. Quando que vocês sabem que tem orquídea demais? Quando você tira um caminhão de orquídea. E não parece que mudou tanta coisa. Gente, é incrível. Mas é muito amor, né? Muito carinho com essas meninas. E é isso. Eu não tinha coragem de deixar os outros jogar fora. Fora eu via na casa dos pessoal que eu conhecia. Que acabava florações que iam jogar fora. Eu pegava e trazia para casa, tá? Basicamente, eu também ganhava muitas orquídeas, né? De meus vizinhos aqui mesmo me davam também. E é isso. Vou mostrar aqui. Essas menores, gente. Eu não tirei nenhuma por enquanto. E eu não sei. Eu acho que eu vou tirar só essa aqui. Talvez. Talvez, tá? E essa amarela com vermelho aqui. Mas ainda não sei. Porque as pequenas, elas não ocupam tanto espaço. E elas são as minhas preferidas, né, gente? Por isso também. Por ter... Não ocupar tanto espaço, tá? Então, aqui não mudou tanta coisa, tá aí? Mas aqui, eu tirei bastante. Mudei um pouco de coisa do lugar. Tinha... Ah, gente. Olha como é que ficou mais aberto aqui, tá vendo? Olha isso, gente. Olha bem pra isso. Eu não dou conta. A metidez é demais. Vocês não têm noção. Olha isso. Olha bem pra isso. Ano passado, ela me deu uma flor só. E foi esse mesmo espetáculo. Ela me deu uma flor por... É... Por bulbos, né? Isso aqui é queimado de sol, tá, gente? Tentei uma vez no começo, deixar lá fora. Queimou. É... Ela... E dessa vez, ela me deu duas flores neste bulbo. E... Depois havia um outro, né? Por aí. Ela passou por um longo tempo de recuperação. Então, ela só foi refloreando passado e agora esse ano. Pra mim. Mas, gente. Que espetáculo. Olha bem. Pra isso. Se eu dou conta. Eu fico só na babação, né? Aí, tinha umas coisas aqui. Eu mexi. Aqui embaixo eu não mexi muito. Essas aqui são as minhas orquídeas na água. Tem essa que tá sem floração. Essa tá com flor. Essa tá com flor. Ah, tem uma outra em outro lugar diferente. Ó. Gente, mas é incrível. Nem parece que mexeu tanto. Essa linda aqui, ó. Eu dividi. Ela tava aqui, ó. Uma buchona aqui. Eu tenho muito carinho por ela. Que eu trouxe de uma viagem. E eu gosto muito. Então, eu não tive coragem de desfazer dela inteira. Tirei um pedaço. Pra que ela ficasse menorzinha. Tá cheio de raízes novas. Foi um bulbo maduro só. E um broto. Tá ali. Mas ela tá cheia de raízes novas. Então, eu não acho que vai sofrer tanto, né? E é primavera, graças a Deus. Essa falzinha aqui tava escondida lá atrás. Eu nem sabia que tinha abrido, ó. Mas tá aí. Essa coisa fofa aqui, gente. Eu tava esperando ela dar raízes pontinhas novas. Porque eu não consigo manter ela assim, ó. Dentro do vidro, ó. Com pedras. E ela tá cheia de pontinha de raiz nova agora. Um jeito de aumentar a umidade, né? Aí, lá em cima também. Não tirei muita coisa. Não tinha nada lá em cima pra tirar. Deixa eu tentar chegar mais perto pra vocês. Essa fofucha, olha. Maravilhosa ela. E o melhor. Ela tá recheada de botões, gente. Recheada. Então, aí virando pra cá, ó. Deu uma diferençazinha. Vou acertar aqui mais pra vocês verem. Essa parede. Eu tirei algumas coisas lá em cima. Aquela fal lá em cima eu não tive coragem de doar. Aí tem essas aqui. Essa aqui, né, gente. Eu amo essa falhanopsis. Eu adoro ela. Então, ela eu não vou ter coragem, não. Vai ficar aí. Mas, basicamente, ficou assim. Tá? Como eu disse, as pequitinhas eu não tirei ainda. Eu não tive coragem. Eu gosto mais delas. Olha, tem essa aqui na água, gente. Que coisa mais linda. Olha isso. Fofa demais, né? Tem umas aqui. E aqui embaixo eu levantei um pouquinho pra ver se chega um pouquinho mais perto da luz, ó. Coloquei em cima dessas coisinhas. Aquilo, né? Não corre tanto risco de cair, porque aqui não tem criança. Então, não tem esse risco. Mais de vez em quando eu jogo uma no chão também. É assim que funciona. Essa fofucha aqui tá com duas hastes, ó. Essa fofa aqui. E aquela outra do lado ali. E agora eu vou mostrar pra vocês, gente, a quantidade de orquídea que eu tirei. Olha bem pra isso. Confesso que eu tô com dó. Muita dó. Não é pouca. É muita dó. Mas, gente, eu tenho que fazer. Porque toda vez, né, que eu vou no meu showzinho... No meu show, não. Minha reunião de orquídea uma vez por mês. Eu gosto de jogar bingo de orquídea lá. É um dólar. E às vezes tem orquídeas maravilhosas. E eu acabo trazendo pra casa uma, duas, tá? E então, eu... Não posso, gente. Ficar ocupando espaço com essas orquídeas. Que, tipo assim, me trouxe muita alegria. Eu ainda adoro elas. Se eu tivesse espaço, eu continuaria com todas. Mas, infelizmente, a gente tem que ser realista, né? Não adianta eu tentar me enganar. Eu já tentei me enganar com essa. Mas, não quero... Ainda não quero, gente, doar ela. Porque eu adoro do jeito que ela floresce. Ela floresce assim, ó. Fica parecendo um buquê. Olha só como é linda. Tem essa. Que eu também tô na dúvida. Porque ela é bem diferentezinha. Aí tem a branca, que eu ganhei. Tem essa aqui de baixo, branca também, com aveinhas, que eu ganhei. Essa aqui era um experimento que eu tinha feito. Eu comprei ela porque ela veio junto com uma outra orquídea que eu queria muito. Vai ter anos que ela tá aí, ó. E é cultivada, gente, num copo. Olha isso. E olha essas raízes. Tá maravilhosa. Mas... Tem outras pessoas que vão ficar mais felizes, né? Olha essa aqui. Eu tentei disputar entre essa e essa. Que perguntei até meu marido o que ele achava. Com qual que ele ficaria. Aí ele pegou e falou, meu amor. Deixa alguém cuidar delas. Porque são muitas, gente. Tenho o que dizer demais. Tem essa aqui que eu também ganhei. Peguei pra cuidar de uma colega que ganhou de aniversário. Aniversário. E ela passou floração. Ela, ah, tá morrendo. Aí eu peguei e tá aí. Tem essa fofucha. Tem esse pedaço de cateleia. É a... Burana Beauty Burana. Na verdade, eu replantei. Tirei essa parte de trás. Eu não quero jogar fora. Vou doar. Aqui tem um sapatinho. Bullfrog, aquele grandão. Aqui tá a parte da orquídea lá que eu falei que eu tirou um pedaço. Aquela ali, pretinha ali, é pra jogar fora. Essa aqui tá sem... Sem flor. Não lembro qual que é, na verdade. E tem essa aqui atrás, que está no ouvido também. Basicamente, são essas. E... É isso. Então é isso, gente. Essas são as orquídeas que eu vou... É... Dar de presente, né? Vou levar pro meu grupo lá também. É... Dar algumas pra eles fazerem rifa, né? E tem uma amiga minha também que quer. E... Na verdade, ela queria as pequenas. Mas, gente. As pequenas não vai ser dessa vez. Deixa pra outra hora. Ainda não tô com muita coragem. E eu amo demais essas meninas, gente. Olha isso. Olha bem pra isso. Então é isso. No mais, espero que vocês tenham gostado. Olha mais vídeos aí no canal. Tem bastante vídeos legais, tá? Se inscreva se não é inscrito. Volte sempre. Cheque o seu sininho se está ativado pro YouTube continuar entregando os nossos vídeos pra você. Toda vez que a gente possa ter acontecido isso. Receber algumas reclamações de não estarem recebendo os vídeos. Então, cheque aí o sininho, tá? E coloca lá a opção todos. Tá bom? Pra você receber todos os vídeos aqui do nosso canal. Tá bom? Então, vamos pra próxima. Fui!